Eu esqueci como começa o vídeo, ó. Porque eu tô com preguiça de manhã. Ó, rana, menina. Bom dia. Olá, meus queridos e minhas queridas! Muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E assim, gente, hoje vai ser resenha. Mas eu quero mudar um pouquinho o formato das resenhas no perfil. Eu vou começar a fazer um pouquinho diferente. Chega daquela pataquada de aplicar produto em cabelo, de fazer escova, não sei o quê. A gente vai reagir a esses produtos, entendeu? Como que a gente reage a esses produtos? Primeiramente, a gente vai ver os produtos aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho... Esses produtos desse vídeo, no caso, eu tenho alguns produtos. Eu não vou ter porque não dá pra comprar tudo. Mas enfim, a gente vai entrar nos sites de venda. A gente vai entrar nos sites das marcas. E a gente vai entender o que é cada produto. Pra que você tenha um acerto melhor na hora de comprar. Até porque eu passar numa peruca, gastar duas horas aqui passando, escovando pra gravar um vídeo. Você não vai ter muito efeito em casa porque... Enfim. A gente vai falar da cosmética, do produto, a gente vai falar de tudo isso. Mas vai ser uma coisa mais interativa. Então, hoje, como vocês devem ter visto já na thumb desse vídeo, eu separei três produtos pra gente falar sobre eles. Que é o No Wash Water Treatment, da Perfect Serum. Então, a gente tem o Salon 10. Tem destes. E a gente tem o No Wash Treatment Cream Pack. E esse aqui é o único que eu não usei ainda. E eu vou usar ele agora no meu cabelo, porque eu acabei de tomar banho. Ó, já com a vossa... Ih, deve estar lacrado. Vamos tirar o lacrezinho dele. Gente, esses produtos da Mizzeny, os que são em creme, geralmente eles são bem grossos. Deixa eu ver como é que é esse daqui. Ele é leve. Ele não é um toroço grossão. Ó, ele é um creminho mais leve. Qual que é a funcionalidade desses três produtos, gente? São três produtos pra você passar no seu cabelo e não enxaguar. Então, ah, eu não quero passar condicionador, não quero passar máscara. Você usa um desses três produtos. Que seu cabelo vai ficar já bem emoliente. E eu vou deixar no final do vídeo uma alternativa brasileira. Apesar de que o preço deles não é ruim, eu acho que o brasileiro é até mais caro. Mas vamos lá. Vou começar com o Water. No Water... No Wash Water Treatment. É, eu vou abrir aqui. Vou abrir pra gente ler junto aqui, ó. Esse é o tratamento de 215ml. É exatamente o que eu tenho em mãos. Ele é um leave-in, como vem descrito aqui, né? Olha que apresentação bonita. Tá? Apresentamos o revolucionário No Water... No Wash Water Treatment. Me desenhe o leave-in líquido que está mudando a forma como cuidamos dos cabelos. Fórmula inovadora que combina a tecnologia de proteção com a praticidade do tratamento capilar. Então, realmente, ele é um leave-in com tratamento capilar. Agora você pode aplicá-lo diretamente aos fios, inclusive nas áreas mais danificadas, sem perder com o tempo de pausa. Daí você não precisa aplicar a máscara. E o leave-in, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é a cosmética dele. Mas ele realmente é uma aguinha. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Ele é como se fosse um... Gente, parece muito leite. Leite de tomar com... leite com mescal. Não é esse leite aí que você tá pensando, sua safada. É leite de tomar com mescal. E tem rápida absorção. E tem proteção térmica. Ui! Sinta os benefícios instantâneos do No Wash Water Treatment. Ele tem um cheirinho de lustra móveis. Isso ninguém te conta. Mas ele tem cheiro de lustra móveis. Mas eu não acho ruim. Eu, particularmente, não acho ruim. Tem fórmula de rápida absorção. Prepara os seus prêmios de utilização perfeita, evitando emaranhado e quebras, podendo ser utilizado como um... É primer pra cabelo, depois usar o outro? Eu, hein? Eu, hein? Com a sua embalagem, você pode direcionar o tratamento exatamente onde precisa, sem o risco de bagunçar ou escorregar. Nossa, eu sempre apliquei na mão. Dá pra aplicar direto, né? O problema é que o meu vai em tudo no couro cabeludo. Vocês podem aplicar aqui, ó. Tchuchuchu, que vai na ponta. Muito bom. E é legal, gente, porque você pode aplicar nas áreas mais danificadas do cabelo. Então, se você tem o cabelo danificado, poroso em alguma parte, você pode aplicar ele diretamente. Seque suavemente com uma toalha e aplique o tratamento de forma uniforme e, em seguida, prossiga com a secagem. Quando a gente pega os ingredientes dele pra gente ler, a gente vai encontrar aqui emolientes, hidratantes, silicones, que é bom, né? A gente vai encontrar óleo de cártamo. A gente tem... deixa eu ver quem mais aqui é ácido lático, que é um... que ajuda no preenchimento ali da fibra. A gente tem rosa damacena, flower water. É... rosa damacena, gente, é uma rosa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, não sei. Já tô gostando muito desse jeito da gente conversar. Ó, é uma aguinha de rosas. Bem gostosinha. E a gente tem aqui... deixa eu ver aqui, mas... É que assim, esses outros ativos, gente, não é que eles são irrelevantes. É que eu quero falar de algo que vocês vão entender melhor. A gente tem isso daqui, que é um extrato de raiz. Vamos ver... Adenofora. Ó, é uma tuberosa. Tem o extrato dessa tuberosa. Geralmente, extrato, gente, quando vem aqui, ó, em extrato, ele fica muito amplo. Porque no extrato você consegue, normalmente, ativos de reconstrução. Então, proteínas. Você consegue algo pra melhorar a elasticidade do cabelo. Porque um ativo, ele nunca é uma coisa sozinha. Os ativos, eles sempre desempenham várias funções. Mas extratos, geralmente, assim, na leitura de fórmula, a gente vai falar sobre eles, mas sendo ativos de reparação ali na fibra capilar. Aí, a gente tem esse Glecoma. Nossa, gente, esses produtos coreanos, eles têm uns ativos muito diferentes do que a gente é acostumado a pegar por aqui. Glecoma, pelo jeito, é essa florzinha aqui. Então, tem o extrato dessa florzinha aqui também. Aí, provavelmente, o extrato da florzinha, ó, talvez seja um óleo. Porque pode ser um extrato oleoso. Então, tem tudo isso. E, às vezes, é um pó, mas esse pó misturado com alguma outra coisa vai dar um toque mais emoliente no cabelo. Deixa eu ver. Laminum Album Flower Extract. Extract. Outra florzinha. Parece um dentinho de leão, né? Parece a uninha. Laminum Album. Aí, tem essa salicórnia. É bem provável que a gente encontre nos outros produtos, ó, esse aqui, essa plantinha. Tem o extrato dela também aqui, ó. É um pozinho, pelo jeito. Vem um pacotinho assim, provavelmente, é, Extract Powder. Então, é o pozinho de extrato. É, óleo de argã. Deixa eu ver aqui. Lonicera Japônica. Provavelmente, eu tenho mais dois produtos desse pra mostrar, então, provavelmente, nos outros também vai ter. Então, o extrato dessa florzinha aqui. E, geralmente, as marcas, elas acabam usando o ativo pra vários produtos. Nunca uma fórmula é completamente diferente da outra. E a ginseng... Isso aqui é... Ginseng é... É o que, ginseng? Parece um... Parece uma mandioquinha, né? Sim. Óleo de jojoba. E tem alguns outros ativos aqui, ó. Tem mais alguns extratos. Vamos ver tudo, já que a gente tá vendo tudo aqui? Vamos ver tudo. Mais uma florzinha. E o extrato, gente, nem sempre ele vai ser... Ah, sei lá, da flor ou da folha. Existem extratos que são da raiz. Esse aqui, tá? É ativo mesmo. É óleo de... Carnel Oil é... É esse aqui, ó. Palm Carnel Oil. Eu esqueci. Gente, como é que é o nome desse negócio? Ojon? É ojon. Não, não é ojon. Óleo de palma? Palm Carnel Oil. Não, Prunus America Carnel Oil. É dessa frutinha aqui, ó. E... Óleo de camélia. E óleo de... Nossa, a gente tem muito ativo diferente. Mas assim, é legal ver produtos que são diferentes. Ah, esse aqui é marula. De marula, que legal. Enfim, essa aqui é a composição. Então, a gente encontra vários extratos que podem ser referentes. Provavelmente são referentes a partes reparadoras. E óleos também, que vão ajudar na umectação, na formação de filme ali no cabelo. Pra ajudar a deixar ele macio, brilhoso, hidratado e mais alinhado. Aí, passando desse daqui... E realmente, é isso que vocês viram. Você passou ele e você pode prosseguir com a secagem. Chocada. Agora a gente tem esse daqui, que é em spray. Deixa eu abrir aqui, grande pra vocês. Esse spray aqui, ele é assim, ó. Ele é... Não sei se vocês conseguem ver. Mas, enfim. Ele fica quase que um creminho na mão, assim. Ele é como se fosse, na verdade, aquele leite, só que em spray. Uma coisa parecida com isso. E ele é para cabelos extremamente danificados. Então, a gente provavelmente vai encontrar uma quantidade maior aqui de extratos e proteínas. Funciona da mesma forma. Você aplica no seu cabelo, ó. É uma máscara líquida em spray que proporciona suavidade em apenas 10 segundos. Sem necessidade de enxágue. Sua fórmula sem silicone é refrescante e ideal para cabelos danificados. Oferecendo reconstrução capilar eficiente e resultados surpreendentes desde a primeira aplicação. Borrife a uma distância de 10 a 15 centímetros nos cabelos úmidos após a lavagem. Concentrando nas áreas danificadas e antes de secar com o secador. Aí a gente vai para os ingredients. Eeeeee... Gente, ingredientes. Ó, ingredientes. Vamos ver o que eles dizem em destaque aqui. Óleo de argã, rico em antioxidante, ácido graxo. Nutre profundamente, fortalece os fios. Hidrata e suaviza, deixando os cabelos... Ah, tá. Óleo de coco hidrata e suaviza, deixando mais macio e maleável. E eu já tenho um vídeo falando sobre óleo de coco aqui no perfil também. Não use óleo de coco antes de ver esse vídeo. É um baitzão, né? Muito bom. Acessão a esse vídeo. Óleo de camélia. Protege contra o ressecamento, melhora elasticidade. Óleo de oliva, rico em vitaminas e minerais. Promove, brilha e vitalidade. Óleo de damasco, condiciona e fortalece. Prevenindo quebra e ponta dupla. Óleo de berré ajuda a restaurar e reparar os cabelos danificados. Proporcionando uma aparência mais saudável e radiante. Aí a gente, ó... No outro lá a gente já tinha visto, né? O óleo de argã, o óleo de camela... Camela, óleo de berréia. Esse a gente já tinha visto lá. Ó, esse aqui tem em português. Que maravilha. Então, mais uma vez aqui os silicones, né? Marcando presença. Ésteres de meticonol, ácido lático... Água de rosas damascena, que a gente viu que tinha ali no outro também. Poliquartênio, que vai ajudar ali na emoliência também do fio. Proteção. A gente tem extrato de raiz de anedofora estricta, que a gente já viu que tinha no outro também. Então, tem aí, ó... Um extrato. O extrato de glaucoma, que a gente viu no outro. O extrato de flor laminum, que a gente viu no outro. O extrato de salicórnio, que a gente viu no outro. O extrato de flor de lonicera, que também tinha no outro. O extrato de folha de hidrangea, macrofila, que a gente viu no outro também. E... É isso? Um beijo da Anitta. Seis extratos e mais os óleos, que a gente também já viu no outro. Ah, Lu, por que que tá numa embalagem diferente, então fala que é pra cabelo extremamente danificado? Talvez a concentração dos extratos seja maior. Talvez a forma com que eles modularam os silicones, junto com os aminoácidos, eles perceberam uma maior reparação do fio. Ou, às vezes, gente, eles podem ter pego a mesma fórmula e colocado num spray. Gente, isso acontece mais do que vocês imaginam, tá? Muito mais do que vocês imaginam. Mas eu acredito que foi feita, assim, uma modulação na formulação pra ter uma maior reparação da fibra. Agora a gente vai pro nosso último objeto de... De análise, que vai ser este querido aqui, que é o No Wash Treatment Cream Pack. O que ele fala sobre ele aqui é um tratamento sem enxágue, que combina proteção térmica e praticidade pra entregar resultados excepcionais, destacando os benefícios dos seus ingredientes de alta qualidade. Como usar? Após o shampoo, aplica a quantidade adequada de produto nos cabelos úmidos, espalhando de maneira uniforme. Não é necessário enxágue. Se o seu cabelo estiver danificado, você também pode aplicar após o uso da máscara ou do condicionador. Então não é que uma coisa anula a outra. Você pode usar, mas não precisa. E, nossa, gente, eu acabei de ver que eu falei tudo errado. Nossa, eu fiz tudo errado. Porque aquilo que eu acabei de falar... Nossa, eu fui cego, né? O que eu acabei de falar dos outros extratos, dos seis extratos, sete extratos e os olhos, era esse daqui. Vamos falar agora desse daqui. Ai, que ódio. Fiz errado. Tá bom, tudo bem. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Vocês me dão um desconto aí, muita coisa. Enfim, só fechando sobre esse aqui, né? Que a gente... Fechando não é porque não tem nada pra fechar sobre ele. Que foi o que eu acabei de falar agora. Você também aplica ele, né? É isso. E o spray, que fala que é pra cabelo extremamente danificado. Tá, agora vamos lá. Agora vamos lá. É... Deixa eu ver. Tem proteína vegetal hidrolisada, rica em aminoácidos essenciais. Penetra profundamente nos seus danificados, reconstruindo sua estrutura interna e fortalecendo os de dentro pra fora. Extrato de raiz de panax ginseng. É conhecido por suas propriedades revitalizantes, fornecendo aos cabelos danificados nutrientes essenciais que ajudam a restaurar sua vitalidade e brilho natural. Já o ácido glutâmico tem cadeia efeito antifreeze, garantindo cabelos mais alinhados e disciplinados, além de reforçar a estrutura capilar. Colágeno hidrolisado, que é um verdadeiro aliado na reconstrução dos fios, preenchendo as áreas danificadas e proporcionando mais resistência. Geralmente, o colágeno hidrolisado, ele é uma alga. Então, a gente vai procurar essa alga. Passe a aplicação, desembaraça, nutre, proteção capilar, mais macio, resultado em 10 segundos, fragrância de alto padrão, reduz o frizz e embaraço, restaura a vitalidade. Protege de danos futuros. Aí, experimente cuidar diariamente. Ah, tá, vamos aqui, ó. Ingredientes. A gente tem álcool monestílico, nananã. Gente, esse negócio aqui de você ver o álcool e você falar Meu Deus, tem álcool no produto, alguém me ajuda. Álcool é um veículo. Existem vários ativos que levam a nomenclatura de álcool. E ele pode tanto ser um álcool etílico, que vai lá e ressecar o rolo em seu cabelo. Quanto ele pode ser um álcool éster, que é uma gordura. Então, sabe, não leiam ao pé da letra, porque não é assim que funciona. E eu estou dizendo isso porque a minha máscara tem lá um dos primeiros ativos de um álcool. E o pessoal fica tipo, meu Deus, é tudo álcool, vai ressecar meu cabelo. Não, mona, não. Não. Enfim, voltamos aqui. Aqui, ó, proteína vegetal hidrolisada, que é o que ele falou ali que tem. E às vezes, gente, o produto fala que tem proteína vegetal hidrolisada, não sei o quê. E não tá escrito aqui, vai ser outra coisa que tá ali dentro. Geraniol, que é um óleozinho. Geraniol, acho que é mais ligado à fragrância. De novo, ali, ó, o extrato da rosa da macena, que a gente encontrou nos outros. Glicine e soja, ó. Então, óleo de soja. Serols, de glicine e soja, que são ésteres. Eu acho que vão ser os ésteres de óleo de soja. Fruit extract de vacinum mirtilos, eu acho que é, então, o extrato de mirtilo. Manitol é o quê, gente? Eu nunca vi esse ativo em farm. Manitol, um tipo de sugar alcohol use, é, sweetener and medication. Ah, tá, eu acho que ele deve ser isso aqui, ó. Um ácido glutâmico. Vamos ver se a gente acha outra coisa que possa ser o ácido glutâmico. Não que seja o ácido glutâmico, mas que vai desencadear um efeito antifredo. Porque, geralmente, essas coisas de açúcar, eles dão um sensorial de mais amaciamento e mais alinhamento pra fibra, geralmente. Aí tem arginina, serina, que são aminoácidos. A gente tem aqui, ó, sugar cane. Ó, de novo, açúcar. Aqui falava que era o ácido glutâmico, né? É, então, de novo, o extrato de cana-de-açúcar. Citrulina, óleo de abacate, dextrina, glicogênio. O que é glicogênio? Deve ser também um desses aí. Polissacarídeo, é. Polissacarídeo. Estidina, alanina. Extratos de limão. Treonina, que é outro aminoácido. Ginseng, de novo. Sugar maple extract, então, extrato de maple. Maple, gente, é aquela arvorezinha do Canadá, sabe? Que é essa daqui, que eles fazem o maple syrup, que é aquele xarope de colocar na panqueca. E óleo de palma hidrogenado. Não, é óleo de palma hidrogenado. Glicerídeo do óleo de palma hidrogenado e colágeno hidrolisado. Ah, então, colágeno hidrolisado, realmente. E o ácido glutâmico, aí eu não sei como é que ele entra aqui na formulação. Porque depende muito, gente. É que nem eu falei, assim. Não é literal as coisas. Mas eu acho que o ácido glutâmico deve ser uma combinação desses açúcares. Ou algum desses açúcares. Que tá ali na composição, fazendo com que seu cabelo tenha um alinhamento. Um efeito antifreeze. É uma coisa bem utilizada no mercado. Apesar de parecer meio estranho, você fala assim, Nossa, coisa de açúcar. É bastante utilizado. Realmente, a gente tem esses dois aqui que são mais parecidos. Deixa eu voltar pra tela grande. A gente tem esses dois aqui que são mais parecidos. Pelo que a gente viu na composição. E realmente, quem vai ter mais queratina, mais proteína hidrolisada. Quem vai ter mais poder de alinhamento. Vai ser esse daqui. Então, a não ser que seu cabelo não esteja extremamente danificado. Isso aqui pode pesar o seu cabelo. Prefira algum desses dois aqui que é mais leve. Que você pode usar aí no seu dia a dia com tranquilidade. Esse daqui, gente, acho que ele tá na metade já. Porque eu tenho usado ele muito, muito, muito mesmo. Eu gosto muito desse daqui. Assim, meu cabelo não fica pesado. Não fica nada assim. Ele fica uma delícia. Ele fica muito macio. Fica bem alinhadinho. A fórmula dele é bem gostosa. Então, é isso. Se você tem cabelos finos, eu recomendaria esse. Cabelo médio. Cabelo médio grosso creme. Cabelo muito danificado, independente da textura. Vai com esse daqui. Que seu cabelo vai ficar muito bom. E agora eu quero que você diga aí se você já usou algum deles. Aí eu falei que eu ia falar o nacional, né? E esse nacional aqui eu tenho também. Inclusive, tá aqui, gente. É o da Creme. A embalagem dele é legalzinha. Você gira aqui, ó. E ele sai o pinguele pra fora. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. De pegar aqui, ó. Deixa eu deixar na minha frente. Ele é mega denso. Ele não é, tipo, o creminho. Ele é mais grosso que todos esses aqui. E ele é um tratamento reconstrutor pra deixar cabelos reparados, recuperados e protegidos em apenas 5 minutos. Deixa eu... Olha, baixou o preço ou baixou as gramas? Não, baixou o preço. Isso aqui tava mais de 100 reais esses dias. 69 reais. O que é? O Creme de reconstrução capilar conta com blend de peptídeos, aminoácidos e proteínas vegetais que auxiliam na reparação, hidratação e proteção da fibra capilar em apenas alguns minutos. Então, recupera a fibra, repara dano térmico, protege contra dano térmico, melhora a resistência, melhora o sensorial, aumenta a durabilidade da cor, desembaraça, forma vegana. Aí, isso aqui é legal, ó. Principais ativos. Propeptide, Fiberhance, Prodil. Prodil aqui é bem conhecido. Prodacone, Cilsoft, Cilcortex. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vários sites estão aqui falando sobre esse Prodil. Então, o Prodil, o que que é o Prodil? Vamos ver aqui. O Prodil, ele é uma combinação. Aquilo que eu falei antes, que a tecnologia... Você não sabe a tecnologia. Por isso que o nome, ele se apresenta diferente do ativo. Porque aqui, o Prodil 500, ele tem o sódio L-porridone, sódio lactate, alergenina, L-ácido aspartico, L-plovol, glicina, lanina, serina, valina, prolina, tralina, isoleucina, estidina, fenilanina e water, água. Provavelmente, a gente vai encontrar tudo isso aqui na composição. Ciência por trás, pipipi, pó, pó, pó. Ah, eu queria os ingredientes aqui na tela, véi. Tratamento profundo, proteção térmica... Ah, mendira que não vai ter... Deixa eu ver aqui se tem os ingredientes aqui. É, tem os ingredientes aqui na embalagem, eu vou ler pra vocês, ó. Assim que eu começar a achar aqueles ali, ó. Água de meticônia, então tem silicone, ó. Proteína de arroz hidrolisada. Pafícius alvarese extract, então é extrato de alguma coisa. Proteína de sódio hidrolisada. Proteína de trigo hidrolisada. Tem aquela laminária sacarina, que é a que a gente viu lá no outro também, que deve ser... Que é mais açucarine, hein? Mais coisa de açúcar, né? Que deixa o cabelo mais alinhado. Ácido lático, sódio gluconate... Glicina, arginina. Tarte é... Sarte é amido, amido de trigo. Tem ácido aspartico, ácido tartárico, alanina. Tassos, serina, valina, prolina, treonina, isoleocina, estidina e felinalina. Encontramos aqui os aminóscitos na composição. Eles não falam o nome das tecnologias na composição, né? Então a composição vai ter ali o que... Tá escrito, deixa eu ver esse outro. Fibre Hans aqui, se a gente acha. Não vai nos dar aqui a fórmula exata. Mas enfim, gente. É um ativo ali, ó. Que vai... Deixa eu ver o que ele fala. Ele ajuda a alinhar e reparar o cabelo. Uma molécula feita para penetrar a fibra do cabelo e prover alinhamento superior em produtos de hair care. Enfim, é isso, gente. Meio que o da Creamy é o dupe dos coreanos sem enxágue. Então assim, você pode estar comprando esses aqui. Ou você... E tem assim, tem na Beleza na Web, tem na Ela Usa. Ou você pode estar comprando esse daqui. Entendeu? Que eles são tudo muito parecidos. Tem a mesma proposta, a mesma função. A cosmética é um pouco diferente. A fragrância é um pouco diferente. E é isso. Espero que vocês tenham entendido como é que funcionam esses tratamentos sem enxágue coreaninhos. E se você já usou algum deles ou se você ficou curiosa para testar, você vai me deixar aí nos comentários. Porque esses vídeos de resenha aqui, ó, falando dos produtos, a galera nunca engaja, a galera nunca olha. Entendeu? Dá mil, duas mil visualizações, sempre flopa, sempre flopa. Sempre flopa, não paga nem a edição, a monetização. Então vocês vão engajar aí nesse vídeo para eu trazer mais. Entendeu? É isso. Beijo.